Uma pesquisa de geólogos alemães revelou recentemente que as camadas internas do nosso planeta abrigam um ambiente saturado de água. Para eles, o interior da Terra, mais precisamente a chamada zona de transição, camada que separa o manto superior do inferior, a uma profundidade entre 410 e 660 km e sob imensa pressão, pode ter o equivalente a seis vezes a quantidade de água de todos os oceanos existentes. Eles chegaram às conclusões por meio de estudos avançados com diamantes ultra raros, que foram extraídos da mina Karoui, no Botsuana. Neste estudo, demonstramos que a zona de transição não é uma esponja seca, mas contém quantidades consideráveis de água. Isso também nos aproxima da ideia de Júlio Verne, de um oceano dentro da Terra. A diferença é que não há um oceano lá embaixo, mas sim rochas hidratadas, explicou Frank Brehnker, da Universidade Goethe. Júlio Verne, da Universidade Goethe. Júlio Verne, da Universidade Goethe. Júlio Verne, da Universidade Goethe. Tchau.